Senador Luiz Carlos Heinz está aqui para nos atender, falar um pouquinho sobre as manifestações desse 7 de setembro. Manifestações em todo o Brasil, nós acompanhamos desde o início da manhã na tela da RDC TV. Senador, boa tarde, já quase boa noite, né? Obrigado por nos atender. Fala bem a sua sobre o que você acompanhou hoje aqui, senador, das manifestações que ocorreram aqui na Avenida Guete. O que você achou nesse dia que, mesmo com a chuva, o pessoal ainda veio, né? Obrigado a você, Paulo. Obrigado, RDC, por estar fazendo a cobertura desse evento, assim como o Porto Alegre e o Brasil inteiro. Infelizmente, tivemos uma chuva aqui, boa para os agricultores, mas a chuva atrapalhou a mobilização. Seria muito maior a mobilização se não fosse a chuva. Porto Alegre, muitas localidades do Rio Grande do Sul aqui estiveram presentes para manifestar a sua posição em contrariedade ao que está acontecendo nesse instante do país. que acompanhei hoje de manhã pela televisão, em Brasília, uma das maiores manifestações da história de Brasília. São Paulo também, agora pela tarde, a mega mobilização, seguramente a maior que ocorreu na Avenida Paulista. Então, o povo brasileiro, em todo o Rio Grande, em todo o Brasil, põe as ruas para mostrar a sua contrariedade com o que está acontecendo nesse instante. No Senado Federal, onde eu estou, também no próprio Supremo Tribunal Federal, com alguns ministros que não dizem que destoam da liberdade do nosso país. Liberdade de expressão. Vocês são jornalistas. Não pode ser tolido da sua opinião, ou eu como parlamentar, ou algum parlamentar, porque tem parlamentares presos em cima da manifestação que fez por liberdade de expressão. Então, isso é um crime que acontece contra a Constituição brasileira. É nesse sentido que o povo hoje põe as ruas, basicamente pela liberdade de expressão da sociedade brasileira, seja de um jornalista, seja da população, ou seja de um parlamentar. Senador, primeiro, eu não lembro de um 7 de setembro que não tenha chovido, viu? Não tem na minha memória. É meio que característico da data. Pois é, é importante. E quando alguém da imprensa falava em Baderna, aqui um movimento ordeiro e pacífico, eu citei na minha fala, cadeirantes vieram aqui. Aqui estava família, esposa, marido, filho, neto, junto na manifestação. Extremamente importante, ordeira, pacífica, mostrando o descontentamento de boa parte da sociedade brasileira com o que está acontecendo nesse ano no nosso país. E, senador, pelo que nós acompanhamos aqui, desde o longo do início da manhã, ao longo do dia, né, da tarde, até tem duas faixas atrás da gente aqui. Uma diz fora STF e a outra sem ao voto impresso. Gostaria que você falasse sobre esses dois temas. Eu vi muitas faixas disso hoje aqui. O STF, leia-se hoje, Alexandre de Moraes, é um ministro que está destoando da liberdade de expressão. Um deputado foi cassado em função desse processo e até preso. Um ex-deputado, presidente de um partido, também da mesma forma, por ele externar a sua opinião. Essa é a contrariedade no Brasil inteiro contra o ministro Alexandre de Moraes. Seu ponto. Com relação ao voto auditável. Não vou voltar ao voto impresso. Vamos esclarecer bem. Não vota mais a cédula. Vamos votar na urna eletrônica. Mas nós temos um comprovante de cada cidadão brasileiro que votou. Tipo um kit de um supermercado que você vai, compra o que quiser e sabe o que você comprou, quanto é que você pagou. Assim a gente quer que o voto também, da mesma forma. Nesse processo, nós ainda trabalhamos no Senado Federal. Existe um projeto hoje na CCJ que pode ser aprovado. O nosso empenho nesse instante é para restabelecermos que foi negado na Câmara dos Deputados e voltarmos à questão do voto auditável. Isso é muito importante, é que a sociedade brasileira está querendo esse voto auditável. Bom, senador, para encerrar e também lhe agradecer pela atenção conosco, exemplo de manifestações. Hoje, a gente também conversamos com alguns representantes da Brigada Militar que acompanharam a IPTC também. Não foi registrado nenhuma ocorrência. Até você fez essa relação aqui, não teve problema. Cadeirantes estiveram aqui. Então pode-se dizer que é uma manifestação exemplar sem nenhum tipo de confusão. O povo livremente veio às ruas, no Brasil inteiro, Paulo. Não foi só em Porto Alegre. Aqui seria muito maior se não fosse a chuva. Eu ouvi de vários municípios do Rio Grande que fizeram manifestações todas pacíficas. Não tive nenhum registro, ninguém me falou que tivesse algum problema. E Porto Alegre, mais uma vez, foi um exemplo. Parabéns aos Porto Alegreis, parabéns às gaúchas e gaúchas que vieram de várias querências aqui para Porto Alegre. Nessa mega manifestação em Porto Alegre, com chuva, tivemos aqui essa manifestação pacífica e ordeira. Obrigado, senador, pela atenção conosco. Cláudio, Carol, já está indo para a reta final a manifestação aqui na Avenida Gate. A maioria já está indo para casa, a gente já pode ver que as faixas estão sendo recolhidas aqui atrás. Ainda o carro de som já na reta final das manifestações aqui na Avenida Gate, com a Avenida Mostardeiro. A gente já está indo para a reta final das manifestações aqui na Avenida Gate.